Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme, trazendo um vídeo novo aqui no canal galera Dessa vez estamos jogando Hello Neighbor O que consiste esse jogo, tio Venom? É o seguinte galera, a gente está aqui na nossa casa E nós temos que invadir a casa do vizinho e ver o que ele está fazendo lá Vocês repararam que se eu chegar perto da janela, os grilos começam a tocar O nosso vizinho é um cara muito misterioso galera E tipo, ele não gosta de ninguém bisbilhotando ele por perto Se ele nos pegar, ele nos mata Sim, ele é um palhaço assassino Bom, vamos sair aqui nossa porta Nossa casa é muito pequena, só tem o nosso quarto e a porta de saída Esse jogo galera, ele está em pré-alfa mesmo, pré-alfão cara E nós vamos ver o que a gente consegue fazer Temos aqui vários itens que podemos chamar a atenção do nosso vizinho Vamos pegar esse sapato aqui O negócio é pegar as coisas que eu não estou vendo como que pega F, beleza Pegamos o sapato galera Essa é a casa dele Será que ele está aqui? Deixa eu pular para ver Tá, ele não está, ele não... Opa, ele já abriu a porta galera Vamos entrar, vamos entrar Fechada Opa, que isso? Câmera de vigilância Câmera de vigilância galera Ai caraca Deixa eu me esconder aqui para ele não me ver mano Câmera de vigilância, o cara já tem ali Estou aqui dentro do armário dele galera Beleza Opa, ele está fazendo alguma coisa ali dentro daquela porta, olha ali É uma porta secreta Está saindo uma luz Diferente dessa porta aqui Essa é a sala do cara galera Essa é a sala do cara Aqui é o que? Está fechada essa porta Galera Vamos tentar... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver essa porta aqui Fechada também Vamos entrar aqui As saídas Meu Deus Nos pegou Ficou de dia galera Olha, está de dia E ele já sabe que a gente está querendo Entrar na casa dele Para ver o que acontece lá Eu não sei porque eu tenho mania de fechar as portas Mas eu vou deixar a porta aberta agora Seguinte Vou pegar o rádio Beleza Deixa eu ver se ele botou alguma coisa Ele coloca armadilhas no chão também galera Pronto Vamos botar o rádio ali Que o rádio vai fazer barulho Nossa, ele está vindo atrás da gente Como? Como mano? Ai eu não posso sair daqui Beleza, aproveitar que ele saiu de casa Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Ele fechou a porta Ele fechou a porta galera Ele colocou lá Uma madeira na frente da porta E agora voltou a ficar de noite Tá Não resultou muito o rádio Vamos ver o seguinte A gente pode Pegar esse vaso de plantas Cuidado com armadilhas Vendo Cuidado com armadilhas E tacar No vidro dele Quebrei Ai, mete o pé vendo Nossa, ele já está vindo para aqui Para cima de mim mano Que jogo terrorizante Não Ele está me tacando Olha ele ali Olha ele ali galera Quebrou minha janela Por que tu fez isso? Eu sou um bom rapaz Olha, está tacando armadilhas E na gente galera Me prendeu a armadilha dele Me prendeu a armadilha dele Que droga mano Beleza Ele fugiu Ele fugiu Caraca A gente fica preso Por alguns segundos Quando a armadilha bate No nosso pé galera Temos que esperar a armadilha Soltar Para a gente conseguir andar Solta meu Solta Solta meu pezinho Eu sou um veneném Caraca Para que eu vim para cima Dessa armadilha mano Ele já voltou para dentro de casa Aquele rádio está fazendo um barulho Muito gigante Lá na casa dele galera Beleza Eu apago a luz também? Eu apago a luz galera Dá para apagar a luz Que jogo sinistro mano Eu quero muito ver O que ele tem ali Mas eu nem fiz nada velho Eu vou deixar ele me pegar Para ficar de dia galera Eu vou deixar ele me pegar Para ficar de dia Beleza Ficou de dia Cara Não vem agora Não vem agora Por favor Tem aqui um chapéu Eu posso vestir esse chapéu? Para enganar ele? Não Tem aqui uma televisão galera Ah não acredito Que ele está vindo Eu não acredito mano Que ele está vindo Vamos meter o pé Me acertou um tomate Na cara Ficou tudo escuro galera Eu liguei a droga da televisão Cadê ele? Eu liguei a droga da televisão galera Antes mesmo de pegá-la Eu fui uma besta Eu apertei o E Tinha que ter apertado o F Tá Eu vou fazer o seguinte galera Eu vou passar por trás da casa dele Ele está assistindo televisão Beleza Ok Tem alguma porta aqui atrás? Olha Ele bloqueou tudo galera Aqui é onde ele está mexendo nas coisas Aqui é onde ele está mexendo com as coisas Já sei Eu vou quebrar esse vidro dele aqui Vou pular a cerca Vou meter o pé Quando ele vier Ele está vendo televisão galera Quando ele vier ver A janela dele que está quebrada Eu entro pela frente Deixa eu pegar aqui algum item Que eu possa quebrar aquilo dele A frigideira A frigideira dá para tacar na janela Vamos passar aqui por lado galera Vamos passar pelo lado É muito difícil Esse jogo está em pré-alfa ainda cara Vamos quebrar essa janela aqui Cadê a frigideira? Tá Perdi a frigideira Deixa eu pegar isso aqui Beleza Eu quero quebrar essa janela Quebrei Corre Viano Beleza Beleza Vamos afastar Nos viu? Como? Que mentira Que mentira Mano Tu é muito roubado Maldito Cara eu tenho que entrar na casa dele de novo Eu tenho que entrar na casa dele de novo Eu vou tacar esse despertador aqui na casa dele Eu vou tacar isso aqui Lá na casa dele Ele está vendo televisão sei lá Droga A armadilha me pegou galera A armadilha me pegou galera Ele botou uma armadilha camuflada mano Ele colocou uma armadilha camuflada A bola A bola Bom Agora nós somos Magic Johnson Ou Michael Jordan Vamos prestar atenção no chão galera Ah Beleza Seguinte galera A gente quebra essa janela E dá a volta por trás da casa dele Fechou? Beleza Agora a gente dá a volta aqui por trás Exatamente Demos a volta Tem outra porta aqui Fechada Ele já deve ter saído Assim eu espero Saiu galera Ai não Que maldito velho E deu erro no jogo O que ela achou? Beleza galera Como eu falei O jogo está em pré alfona mesmo Cara Eu até contribuí com 17 dólares Eu acho Aqui para os desenvolvedores Porque eu acho que esse jogo vai ter futuro Eu não sei se a gente vai conseguir Entrar na casa dele Estando assim em pré alfa Cara Eu posso mexer no carro dele E fazer ele disparar o alarme Tá ligado? Quando disparar o alarme Ele for mexer no carro Eu entro na casa dele Eu acho que vai ser isso que eu vou fazer Tá Isso não faz nada na casa dele Mas eu acho que a melhor alternativa Que nós tivemos até agora Tem um cortador de grama aqui Velho A melhor alternativa Que nós tivemos até agora Foi aquela de quebrar essa janela Aqui de trás Eu vou quebrar de novo Beleza Vamos dar a volta O tempo que a gente dá a volta É o tempo que ele sai de casa Eu acho Pula por favor Beleza Não vamos mexer nessa porta aqui Vamos deixar quieta Esse jogo tá com um gráfico muito bonitinho Muito bonitinho Opa Ai 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 Não Maldito Caraca Eu tô cansado de tomar susto Galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Deixem aquele like Se vocês curtiram Se vocês se assustaram aí Caraca É muito sinistro Muito tenso Galera Será que ele corta? Será que ele corta alguma coisa aqui? Tá Ele tá ali Beleza Caraca Ele não Pera aí Deixa eu ver o que ele tem aqui Galera Ele tem tomate Ah Ele taca tomate na gente A gente pode pegar um tomate desse Tacar na janela dele Pra sujar Erramos Tá E pegar um tomate aqui agora E tacar na cara dele Velho Última tentativa Galera Só pra ver se dá pra tacar um tomate na cara dele Só pra ver se dá pra tacar um tomate na cara dele Que eu quero muito Que ele se ferre Pega Beleza Ah A bola dá pra me tacar de longe A bola dá pra me tacar de longe Beleza Vamos ficar aqui em frente do tomate Pegar o tomate e tacar na cara dele Ai caraca Fiquei preso mano Fiquei preso mano Tinha até um sapato ali Caraca velho Assim não dá Assim não dá Eu vou chamar a atenção dele lá pra trás Exatamente Vou quebrar aquela parte de trás Com o sapato Com o sapato Beleza Cuidado com a armadilha A gente dá a volta completamente 360 360 Pegamos o tomate Tacamos na cara dele Pra ver se resulta Beleza Quebrou Beleza Agora a gente dá a volta aqui por trás Galera Pegamos o tomatinho lá na frente Não acredito mano Ele tá atrás de mim Ele tá me tacando Não consigo Não consigo Que jogo Maldito Galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Deixa aquele like aí Que ajuda pra caramba E eu agradeço Um grande abraço Se vocês assistiram Fiquem Bem Hahaha Pera aí galera Tô na garagem dele Tô na garagem dele Espera galera Vamos abrir a garagem dele Não dá Pode acender a luz Podemos acender a luz Beleza Várias portas Bacia Essa porta aqui vai pra onde? Opa Pera aí galera Pera aí Pera aí galera Vamos acender aqui a luz Ai caraca Ele colocou uma armadilha dentro de casa Mano Assim não dá Jamelão Ai Maldito Tudo velho Pessoal Um grande abraço A todos vocês Deixa aquele like bolado Eu agradeço Demais 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 A ajuda de vocês É muito importante no canal Fiquem Bem E aí E aí E aí